Sei que não mereço todo o teu apreço Sou irresponsável, me chame assim mesmo Sei que é bem verdade, tudo de que me acusares Já que estou em tuas mãos, faz como entenderes As canções mais tolas, tendo seus defeitos Sabem diagnosticar o que vai no peito Pego o telefone, ligo a televisão A tua geladeira, mas não tem satisfação E eu não vou me dar ao luxo de te perder Eu me recuso a admitir que amar é sofrer Sei que não mereço todo o teu apreço Sou irresponsável, me chame assim mesmo Sei que é bem verdade, tudo de que me acusares Já que estou em tuas mãos, faz como entenderes As canções mais tolas, tendo seus defeitos Sabem diagnosticar o que vai no peito Pego o telefone, ligo a televisão Abro a geladeira, mas não tem satisfação E eu não vou me dar ao luxo de te perder Eu me recuso a admitir que amar é sofrer E eu não vou me dar ao luxo de te perder Eu me recuso a admitir que amar é sofrer Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri